Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Secretário, bem-vindo ao Poder 360. É um prazer estar aqui com vocês, Paulo. Bom, secretário, foi assinado recentemente pelo senhor, o senhor participou intensamente das negociações, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Há risco de esse acordo não ser aprovado por algum dos 33 parlamentos envolvidos? Paulo, esse risco sempre existe, mas é muito importante saber qual é o percurso que esse acordo, que é um acordo que vai mais do que a área do livre comércio, um acordo de associação, ele percorre a partir de agora. Nós fechamos, fizemos o anúncio político no dia 28 de junho passado, lá em Bruxelas, e nesse instante o texto passa pela sua revisão de língua e revisão jurídica. Depois disso ele vai ser traduzido para os vários idiomas da União Europeia e do Mercosul, e em seguida é remetido ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos do Mercosul. A parte de tarifas, por exemplo, a parte mais econômica, ela é considerada aprovada, cumpridas essas fases. Mas há também uma parte política do acordo, em termos como imigração, por exemplo, que aí sim passam pelos parlamentos individuais dos vários sócios da União Europeia. Eu estou imaginando que esse processo todo, sobretudo na sua parte econômica, vai estar concluído em um ano e meio, dois anos. Eu acho que esse é um tempo importante também para que a opinião pública dos diferentes países seja informada, seja esclarecida quanto aos benefícios que esse acordo traz. É um acordo que engloba mais de 90% da economia da União Europeia, que no seu conjunto é a maior economia do mundo. Ela tem um PIB superior àquele dos Estados Unidos e da China. E, portanto, são dezenas de milhares de produtos e serviços que vão ser beneficiados por esse acordo. A gente, às vezes, tem uma visão um pouco mercantilista para comércio exterior. Acha que se você está ganhando é porque eu estou perdendo. Mas, na realidade, o comércio não é um jogo de somar zero. Ele não é uma situação em que você tenha vencedores e perdedores, sobretudo à luz da experiência histórica. Não há um único caso, um único caso de país que tenha enriquecido nesses últimos 70 anos que não tenha tido o comércio exterior como uma das suas principais ferramentas de crescimento. Ao passo que o contrário é verdadeiro. Você tem países que empobreceram, países que perderam posições importantes na lista das principais rendas per capita do mundo, justamente porque se fecharam, porque se isolaram, porque saíram desse jogo dinâmico do comércio internacional. Por exemplo? Veja, o caso mais notório, aí a gente pode pegar até um período histórico mais amplo, é o caso da Argentina. Se nós embarcássemos numa máquina do tempo e voltássemos 100 anos atrás, em 1919, a Argentina era a quarta maior renda per capita do mundo. A revista The Economist brinca que, se você é um imigrante europeu, nos anos 10 do século passado, você quer sair do seu continente, a decisão de ir para a Califórnia ou ir para a Argentina era uma decisão duríssima. Aliás, muitos argentinos com mais de 70, 80 anos de idade cresceram na certeza que o seu país do futuro teria um PIB tão relevante quanto o PIB dos Estados Unidos. É muito interessante, outro dia eu estava lendo um livro que contava que, nesse período, 1910, 1920, Buenos Aires era uma cidade que tinha mais livrarias do que Londres e mais teatros do que Paris. Então, era um país muito rico, baseado no comércio exterior, as circunstâncias internacionais eram muito favoráveis, para usar a linguagem cepalina, digamos assim, o centro cíclico da economia mundial, estava na Europa, estava no Reino Unido e, portanto, sempre quando havia um aumento de renda nessa parte do mundo, havia um choque de exportação de países que remetiam commodities agrícolas, minerais, alimentos. Então, muito da riqueza argentina foi a exportação de carne, a exportação de trigo, a exportação de couro, o que permitiu aquela pujança da Argentina no começo do século passado. Por conta de uma mudança do cenário internacional, quer dizer, essa função mais protagônica da economia global passou a ser desempenhada pelos Estados Unidos, que, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, era não apenas o maior PIB industrial do mundo, mas também a maior potência agrícola do mundo. E aí a Argentina, com o governo, após governo de patrimonialistas, peronistas, protecionistas, foi se fechando e foi empobrecendo. Aliás, esse, Paulo, é um aspecto muito interessante dessa janela de oportunidade que nós tivemos nos últimos seis meses. Porque, pela primeira vez que eu me recorde, a Argentina tem um governo liberal, um governo que é liberal nos aspectos macroeconômicos e é liberal também nos aspectos comerciais. Porque a Argentina sempre foi muito resistente a acordos de liberalização de comércio. Mesmo nos anos 90, quando você tinha a frente da área econômica argentina, alguém como o Domingo Cavalo, ele era considerado um neoliberal em gestão da moeda, nos grandes temas macroeconômicos, mas nos temas comerciais, não. Os argentinos continuavam muito protecionistas. E foi, portanto, essa sintonia fina com o governo argentino, a empatia, a coincidência de visão de mundo entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macri, que nos permitiu avançar também. E agora, aliás, se você imagina que nós estamos emocionados com isso, que, na minha opinião, significa uma mudança de modelo para o Brasil, deixando de lado as velhas teorias da substituição de importações para estar mais integrado com a economia global, imagino o que isso significa para a Argentina. Pois é, mas tem... Circulou um vídeo comovente, né, do chanceler Forri, da Argentina, ligando para o Macri, que estava na reunião do G20 em Osaka. Então, enfim, é realmente uma situação de antes e depois, é um divisor de águas. Mas tem eleições na Argentina, isso se o resultado, se tomar posse um governo que não seja, não tenha o mesmo direcionamento desse governo, o acordo está em risco? Bom, eu estou agora, Paulo, numa posição de governo, não me cabe muito comentar. Obviamente, nós queremos... o presidente da República já disse, nós sentimos muita coincidência de visão de mundo, de propósitos com o presidente Macri. Nós queremos que ele seja reeleito, isso vai ser melhor para o Mercosul, para as relações Brasil-Argentina. E eu tenho a impressão que aqueles que são contra na Argentina o farão de uma maneira vinculada à lógica eleitoral. Ou seja, vão fazer campanha contra o acordo durante a corrida eleitoral para a Casa Branca. Mas caso o resultado seja de uma não vitória do presidente Macri, a minha aposta é que aqueles que fizeram campanha contra o acordo nada farão para tentar criar obstáculos no Congresso argentino. Por uma razão muito simples. O acordo é muito bom para a Argentina. Aliás, ele é muito bom para o Brasil, ele é muito bom para a Europa. De modo que eu realmente acho que a gente não corre esse risco, mesmo no caso da Argentina. Para não mencionar o fato de que o acordo traz compromissos também para a Argentina que diminuem o risco, por assim dizer, de qualquer aventura que nós já observamos no passado que foi muito ruim para aquele país. Agora, voltando à Europa, ainda que a parte de tarifas dependa do Parlamento Europeu, se os franceses ou os alemães não gostarem daquilo, os políticos desses países não gostarem, eles podem colocar problemas na aprovação da parte política. E aí o acordo deixa de valer da mesma maneira, não é isso? Não, você não consegue dar um cavalo de pau na parte econômica. Ele vai prosseguir. E se for o caso, eu acredito que não mesmo na parte política, provavelmente você teria que voltar à mesa de negociação para discutir um ou outro tema. Eu entendo que agora, Paulo, realmente o grande desafio, para além, obviamente, no caso do Mercosul e particularmente do Brasil, de criar as condições internas, harmonizar as condições internas para que a gente possa competir internacionalmente, a tarefa vai ser de esclarecer a opinião pública sobre os benefícios do acordo. Isso é válido para cá e é válido para os países europeus também. Está certo? Quer dizer, nós estamos no meio de um mundo com tensões comerciais, tensões comerciais importantes. Os dois principais PIBs do mundo, individuais, estão num processo duro de ajuste das suas relações econômico-comerciais. A União Europeia, no ano passado, fez um acordo importante com o Japão. Agora mesmo, depois do nosso acordo com o Mercosul, assinaram também o acordo com o Vietnã. Ou seja, eles estão num mundo que eles entendem também que se eles querem ter mais influência, eles precisam se vincular a polos dinâmicos da economia mundial, como a gente quer que seja o Mercosul. De modo que eu acho que isso é um pouco mais de, digamos assim, incompreensão e fumaça, agenda setorial aqui e ali, do que algo que venha realmente da... Enfim, criar obstáculos maiores para aprovação do acordo em grandes economias como a França e a Alemanha. Há risco de questões não comerciais virem a influenciar negativamente a assinatura do acordo? Por exemplo, a área de direitos humanos e a área ambiental, que são áreas em que o Brasil é muito questionado. A área de direitos humanos tem uma parte que está mais no capítulo político. Na parte econômica, nós nos comprometemos, no acordo com a União Europeia, de permanecermos no Acordo de Paris. Nós estamos muito confortáveis nessa área. O Brasil é uma superpotência ambiental. A política do Brasil é de preservar o ambiente. Tem uma das legislações mais avançadas no mundo nesse sentido. Nós queremos, é claro, usar a nossa soberania e fazer um uso inteligente dos recursos naturais, colocar as coisas nos seus devidos lugares. É apenas isso. Mas há algum risco de, enfim, disso ser colocado como um problema, seja agora, seja futuramente, durante a implementação do acordo, para que ele entre em vigor, eventualmente? Nós estamos sempre trabalhando com dados, com dados científicos, mostrando nossa predisposição, os nossos compromissos internacionais, os dados relativos do Brasil. Nós temos um país que é muito grande do ponto de vista territorial, tem um patrimônio ambiental estupendo. E, por vezes, quando você tira isso de contexto e vai apenas para o dado bruto e não para o dado relativo, parece que o Brasil está deslizando aqui e ali. Mas esse não é o caso. E eu acho que a gente tem uma diplomacia muito competente para poder fazer aqueles que podem vir a questionar para entenderem qual é a real predisposição do Brasil. Do ponto de vista de produtos, nós vamos comprar menos carros fabricados no Brasil? Veja, o velho paradigma das verticais cadeias de produção dava uma ideia de que carros ou sapatos ou equipamentos eletrônicos ou qualquer manufatura tinha uma cauda longa. Quer dizer, desde uma pequena peça até um motor, aconteciam num único país. Só que as experiências de sucesso daquelas nações que realmente conseguiram mudar de patamar em termos de renda per capita é o exemplo das nações que entraram nas chamadas cadeias globais de valor. Você veja até numa bola de tênis, numa bola de futebol, você tem 14 países diferentes, 15 países diferentes, porque a aerodinâmica da bola é calculada num país, o couro é feito num segundo, a cola no terceiro, a costura num quarto, o marketing num quinto. Então, quando você vai ver em alguma coisa que aparece com o nome Made in Brazil, ou Made in Vietnam, ou Made in USA, na realidade você está ali incorporando uma série de nacionalidades. Isso para um produto razoavelmente simples como uma bola para você jogar esporte. Então, imagine, por exemplo, uma asa de um jato da Embraer, não é um computador sofisticado capaz de realizar operações de inteligência artificial. Então, o que eu acho que o acordo vai permitir é uma maior circulação de insumos para que países possam desempenhar as suas vantagens competitivas. O Brasil tem uma escala diferente, o Brasil tem um parque industrial instalado, tem uma fronteira móvel ainda em termos de consumo, sobretudo se a gente obtiver ganhos de crescimento no país nos próximos anos, de modo que não é um risco. Agora, veja, no caso específico da indústria automotiva, Paulo, como você sabe, há uma mudança importantíssima estrutural em curso no mundo. Os carros elétricos, o mecanismo todo da chamada sharing economy, não é? Eu estive na Alemanha no ano passado, é impressionante você, pelo aplicativo, identifica um carro que você quer alugar por algumas horas, você vai até o aplicativo, com o seu smartphone, você abre o carro, dirige um pouco, deixa em um outro lugar, toda essa experiência dos veículos sem motorista. Que são muito mais sofisticados e caros. Exatamente. Tudo isso, obviamente, tem que entrar nesse jogo, não é apenas a nacionalidade de onde será produzido. Mas eu estou muito confortável com essa situação e muito otimista também, porque na realidade o modelo de industrialização que nós tivemos, e isso vale para o setor automotivo ou para vários outros, que era esse modelo do protecionismo, da substituição de importações, ele é uma espécie de obra magna do fracasso, uma obra-prima do fracasso dos últimos 40 anos. Ele tem muito que ver com o nosso subdesempenho econômico nessas quatro décadas que foram perdidas, que foram desperdiçadas em grande medida. Logo haverá fechamento de indústria, é inevitável. Eu acho que haverá algum deslocamento, eu acho que novas oportunidades serão criadas, ineficiências serão corrigidas, como é natural das economias dinâmicas. Isso vai acontecer. Nos Estados Unidos, na virada do século, no começo do século XX, aparentemente você tinha 4 mil marcas diferentes de automóveis, operando como hoje nós chamaríamos de montadores. Há uma consolidação. Isso é absolutamente natural. Mas, mais uma vez, o conforto vem da ideia de que o modelo de junção entre política industrial e política comercial que nós estávamos utilizando não deu certo. E os dados são muito concretos, porque os outros países que fizeram a sua vinculação às redes globais de produção, são países muito mais dinâmicos. Então, como é que você vai imaginar que você vai ter resultados diferentes, por exemplo, para fins de reindustrialização do Brasil, ou mesmo do setor automotivo, utilizando as mesmas fórmulas? Isso não vai acontecer. Agora, os céticos dizem o seguinte, bom, ainda que o nosso mercado seja grande, ele é muito menor que o mercado europeu. Então, se algum investimento for se apresentar, for se colocar, ele vai ser feito lá e não aqui. Como avalia essa situação? Veja, até agora, o principal motivo de alguém investir no Brasil, no Mercosul, na Argentina, era o fato de que nós abraçávamos uma fórmula de grande protecionismo tarifário, um ambiente de negócios muito complexo, a ideia de que o Estado é o principal ator da economia, como financiador, às vezes até como empreendedor, e que, portanto, para que você possa atrair investimentos, você tem que garantir um tratamento diferenciado, de modo que quando você fizer os cálculos de lucratividade entre filial e matriz, por conta dessas distorções do mercado brasileiro, faz sentido investir aqui. Ou seja, é o velho esquema da industrialização por substituição de importações. Eu acho que, a partir de agora, além das motivações referentes à escala do mercado brasileiro, Brasil, mais Argentina, mais Uruguai, Paraguai, 3% da economia global. Então, se você tem essa região como uma espécie de fortaleza, de cidade amuralhada, o investimento estrangeiro direto que aqui vem o faz apenas para explorar vantagens locais, para ser um fornecedor local. E você tem uma série de efeitos ruins que vêm junto com isso. Por exemplo, o país acaba não investindo muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aliás, a gente só dispende 1% do PIB para essa área. Ninguém vai fazer do nosso país uma plataforma de exportação para terceiros mercados. Então, ou seja, o nosso teto estava muito baixo, 3%. Na medida que você faz um acordo com a União Europeia, e, mais uma vez, a União Europeia no agregado é a maior economia do mundo, você não está mais falando de 3% da economia global. Você está falando de 3% mais um PIB ao norte dos 20 trilhões de dólares. Está certo? Esse é um acordo que, no limite, a União Europeia mais o Mercosul, é um quarto do PIB mundial, da economia global. Então, além das motivações por conta da escala relativa do Mercosul e, particularmente, do Brasil, empresas que aqui se instalam vão poder também tirar vantagem do mercado europeu. Aí, várias outras coisas têm que ser levadas em consideração. Onde é que vai estar o câmbio, quão amistoso estará o ambiente de negócios, quão simples será a legislação trabalhista, quão simplificada e ágil será a nossa carga tributária. E, nesse sentido, Paulo, eu acho que, aliás, até pela experiência histórica, de observar outros acordos, tratados internacionais de comércio funcionam, em geral, como grandes incentivadores, como grandes aceleradores de reformas internas. Os tratados internacionais não são uma cura para todos os males, eles não são panaceia. Se você faz o acordo internacional, você ganha acesso a esses grandes mercados, mas não faz as suas reformas internas, os efeitos são limitados. Aliás, existe um caso que eu diria que já é quase clássico hoje, porque o México tinha uma estrutura de grosso modo parecida com a do Brasil, nos 80, uma presença também muito grande do Estado aqui e ali, muito patrimonialismo e tal. Mas, nos anos 90, eles fizeram um acordo com os Estados Unidos e Canadá, o famoso NAFTA. E, depois do NAFTA, fizeram mais umas quatro dezenas de acordos contra as regiões do mundo. No entanto, tiveram muitas dificuldades na resistência do patrimonialismo mexicano, não fizeram reformas estruturais, não fizeram reformas dos sindicatos, etc. Qual o resultado? Em vez do México hoje ter uma renda per capita de 25, 30 mil dólares, o México está subperformando. Então, mais uma vez, vamos aprender com a lição do México, fizemos esse acordo com a União Europeia, vamos fazer outros, mas nós temos que realizar isso em coordenação com as reformas estruturais internas para que a gente possa ganhar em termos de competitividade. E o que indica que o Brasil vai aprender isso? Bom, o fato de o México não ter aprendido não quer dizer que a gente vai aprender. Não, não há nenhuma garantia. Mas eu acho que nós temos boas chances. Parte dessa chance melhorada que a gente tem agora diz respeito ao esforço, eu acho que esse governo está fazendo, sobre a liderança do presidente Bolsonaro e a direção do ministro Paulo Guedes na área do Ministério da Economia, que é a tarefa da coordenação e da coesão. Por exemplo, nas experiências administrativas que eu conheço do Brasil, às vezes o Ministério da Fazenda ia para um lado, o Ministério do Planejamento ia para outro. e o Ministério da Indústria e Comércio ia para um terceiro. Ou seja, uma completa descoordenação entre a frente de política monetária, a parte orçamentária e os esforços de política comercial. Nesse novo desenho que a gente fez, a política comercial foi para o centro, foi para o cerne da política econômica. E nesse sentido, a gente corrigiu uma anomalia longa no Brasil. Eu tenho plena sintonia com o meu colega da área de competitividade, com o meu colega da área tributária. Então, a gente está avançando em várias frentes. Eu acho que a gente vai criar um terreno bastante plano a partir do qual a gente pode fazer a aeronave, o foguete brasileiro decolar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Agora, claro, existe uma série de outros desafios, a grande maioria deles no setor privado. Nós precisamos um pouco nos reinventar em termos de mentalidades, porque o comércio exterior no Brasil sempre foi visto como uma espécie de alternativa pontual ao momento de desaquecimento do mercado interno. Você tem aquela situação clássica dos anos 70, dos anos 80, que o Brasil estava com um grande endividamento externo atrelado a taxas de juros flutuantes. Quando os Estados Unidos passaram por um período de estagflação no final dos anos 70, chegou a próxima década, a solução vislumbrada por quem tinha a caneta naquela época, no Federal Reserve Board, foi jogar as taxas de juros lá para cima, os Estados Unidos virou uma espécie de bomba de sucução de liquidez internacional e nós acabamos indo juntos. Nós tivemos de fazer grandes superávites comerciais para fazer frente ao serviço da dívida externa. Aí você tem uma, sei lá, o cenário internacional melhora, você consegue alguma estabilidade doméstica e aí mais uma vez todo mundo volta ao seu mercado interno. a gente precisa ter a dimensão do mercado externo que nós ainda não temos. E aí várias outras coisas além dos acordos são importantes, a promoção comercial, a defesa comercial, tudo isso é tarefa cotidiana para uma grande nação comerciante. É assim que cresceu o Japão, a Alemanha, a Singapura, a Espanha desde 82. Eu estou trabalhando para que a gente aprenda com esses modelos. E o Mercosul vai melhorar porque tem um monte de problema dentro do Mercosul. O Mercosul, veja, ele nasceu, Paulo, num momento do cenário internacional que é um pouco ali já no rescaldo do desmantelamento da União Soviética. Ele trabalhou durante muito tempo com aquele padrão de Guerra Fria. Na noite de Natal de 1991, o Mikhail Gorbachev dá um presente para a humanidade, que ele anuncia o fim da União Soviética. Então, logo em seguida, você tem a inauguração de uma fase de muito entusiasmo pelo livre mercado, pelas democracias representativas, pelas áreas de livre comércio como conducentes a mais Ocidente, uma espécie de triunfo do Ocidente. E havia, naquela época, uma certa ideia de que os ganhos de escala que vem junto com a integração econômica, por vezes, podem compensar uma outra restrição de soberania que você tem. No caso da Europa, esse processo foi muito mais profundo do que outras áreas, porque, como você sabe, começou com alguns poucos produtos, carvão e aço, e poucos países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Aí você aumenta o número de países, vai aumentando o número de produtos, cria uma área de livre comércio, ou seja, remove barreiras internas, depois vira uma união aduaneira, depois um mercado comum com livre mobilidade dos fatores, um português pode trabalhar na Alemanha, um alemão pode trabalhar na Espanha. A gente não fez nada disso, só um pouquinho. Não, e tem outra, depois os europeus foram além, eles criaram um parlamento comum em Bruxelas, um tribunal comum em Estrasburgo, uma moeda comum. Então, no caso do Brasil e dos seus sócios no Mercosul, a gente nem mesmo chegou a cumprir uma das primeiras etapas que é a etapa de área de livre comércio. Por exemplo, todo o setor automotivo está fora do Mercosul, que em volume de transação é uma coisa muito pesada. Há muitas exceções, a chamada Letec, a lista de exceções do Mercosul, ela é numerosa. E aí já fomos para uma união aduaneira, que teve digamos assim o freio de mão puxado para um país como o Brasil, porque sempre quando ele ia negociar acordos internacionais em que tarifas e cotas estavam sobre a mesa, você não podia fazer individualmente, você tem que estar com o chapéu do Mercosul. Tanto que se debateu durante muito tempo, não é só durante a campanha do ano passado desse governo, durante os últimos dez anos pelo menos, se valia a pena o Brasil continuar no Mercosul ou se propunha algum tipo de reforma. O fato é que com o acordo com a União Europeia, isso nos dá a chance de apertar o botão de reset do Mercosul. Está certo? O Brasil está assumindo a presidência do Mercosul a partir de agora. O que a gente quer que aconteça? A gente precisa reformar a nossa união aduaneira, ela precisa cobrir mais setores, vamos trabalhar para que nos próximos anos a gente possa também colocar o setor automotivo e outros dentro, diminuir o número de exceções, abaixar o nível geral da tarifa externa comum que é muito alta, 14%. Vamos trabalhar também muito para fazer a nossa integração física, a nossa integração energética, a nossa integração aduaneira, ou seja, eu acho que criando essas outras pontes que não são pontes ideológicas, são pontes do mundo real, da economia real, a gente vai conseguir fazer sim o Mercosul, uma espécie de Mercosul 2.0, um Mercosul do século XXI, que não é nem aquele do seu movimento inicial e muito menos aquele Mercosul indesejável que era muito tingido pelas cores ideológicas durante esse período do lunopetismo no Brasil e do kirchnerismo na Argentina. Quanto tempo vai levar para remodelar o Mercosul? Olha, essa é uma tarefa contínua, como você mencionou, há eleições no país vizinho agora no segundo semestre. Nós já estamos trabalhando com os argentinos, entre outras coisas, na modalidade de revisão da tarifa externa comum, tanto na sua metodologia quanto na sua cronologia. Nós queremos já começar a sua implementação em janeiro do ano que vem. Eu acho que esse é um processo que vai consumir os próximos quatro anos. Mas veja, também é bom que seja assim, porque você vai sincronizando as nossas necessidades, por exemplo, de adaptação aos nossos compromissos com a União Europeia e as tarifas internas em nível de Mercosul que a gente tem que fazer para tornar a nossa cooperação mais efetiva. BRICS, vai andar para frente ou para trás? Bom, você sabe que eu tive uma experiência, tenho uma experiência nesse sentido. eu fundei lá junto do Christian Desiglises o Brick Lab da Universidade de Colômbia dez anos atrás e o que a gente percebeu é uma verdadeira metamorfose do conceito de BRICS, porque quando o Jim O'Neill, aquele pessoal do Goldman Sachs, começou a falar sobre esse assunto em 2001, a ideia é que o PIB mundial ia ser revolucionado pela emergência de Brasil, Rússia e de China. Essa é uma história corroborada pelas experiências da China e também em alguma medida da Índia. O Brasil e a Rússia obviamente decepcionaram e isso é o que eu chamo de BRICS 1.0. É o BRICS como sinônimo de carteira de ativos que você passava uma fita junto e apresentava para investidores internacionais redeados, baseados na ideia de que seriam as grandes economias do século XXI. O que é um jogo aberto também, porque nós estamos querendo recolocar o Brasil nessa direção do grande crescimento. Mas aí você tem um outro fenômeno que acontece a partir da reunião de mandatários desses quatro países e aí depois de algum tempo se agregou também a África do Sul porque o continente africano tivesse um representante e aí passou uma espécie de período de construção institucional e não muda a sigla cuja obra mais vistosa é o New Development Bank, o novo banco de desenvolvimento que foi criado a partir de uma reunião de cúpula em Fortaleza em 2014 e que está funcionando, tem projetos, o Brasil vai assumir a presidência do Grupo Brics a partir de novembro numa cúpula de chefes de governo que acontece aqui em Brasília e a gente quer, enfim, nós estamos trabalhando para aumentar o número de membros, de sócios desse New Development Bank para financiar atividades de infraestrutura de realmente possam fazer uma diferença para o crescimento desses países utilizando experiências que são compartilhadas de sucesso na China, na Índia, no Brasil e assim por diante. Ele não é um banco dos BRICS, ele é um banco, um New Development Bank, portanto, ele tem que ter mais sócios que de certa forma também reflitam a composição regional desse banco. Então, veja, mais uma vez, sem nenhum apego ideológico, se essa plataforma se mostrar compatível com os interesses do Brasil, fazer a sua economia crescer, etc., ser um membro construtivo também das relações econômicas internacionais, muito bem. É para isso que a gente está trabalhando. Agora, é verdade também, Paulo, que uma das principais marcas desse mundo que vem por aí é que você tem o G7, o grupo das sete economias industrializadas ou após industrializadas, e você tem o E7, que são as chamadas sete economias emergentes, onde está a China, onde está a Índia, onde está o Brasil, onde está a Indonésia, etc. O peso relativo dessas duas vai pender, obviamente, para o E7, eles vão crescer muito mais. Então, é muito interessante a posição do Brasil porque nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui no E7, nós estamos no New Development Bank, nós estamos na plataforma Brics, nós fizemos um acordo com uma região de economia muito tradicional, que é a União Europeia, e nós estamos aí num movimento muito consistente para nos tornarmos membros plenos da OCDE, está certo? Quer dizer, nós conseguimos transitar um dos poucos países que tem essa capacidade de trânsito, entre diferentes palcos, todos eles muito importante das relações econômicas internacionais. secretário, muito obrigado pela entrevista, ela infelizmente chega ao fim, então, enfim, agradeço e seja bem-vindo novamente aqui em outras oportunidades ao Poder 360. Eu que agradeço a oportunidade. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma